Fala galera, Rafa Hc aqui e hoje a gente vai jogar Woodley Tree 2 Deluxe Plus Essa daqui é a versão deluxe do Woodley Tree 2 Woodley Tree pra quem não conhece, é uma franquia estilo Mario 3D O Mario Galaxy, esses Marios 3D e outros jogos desse tipo É um jogo maneiríssimo, bem divertido E a gente vai dar uma olhada, vamos ver como é que tá a versão deluxe dele Eu tô jogando no PS4 Lembrando que o link aí, se vocês quiserem comprar, vai tá na descrição Antes da gente começar, como sempre, não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar porque ajuda demais Não esquece de ativar o sininho pra sempre tá recebendo notificação Quando a gente tiver em live, quando a gente fizer vídeo novo Vou deixar também o link do nosso canal na Twitch Onde a gente tem feito as lives ultimamente Então comparece lá, se inscreve, dá uma força e é isso aí Vamos lá, infelizmente o jogo é em inglês, mas tudo bem O Woodley Tree Não se fazem mais tantos jogos desse tipo, então quando tem é bem legalzinho Tá, era um dia como todos os outros nas terras de Woodley A árvore tem bigodão, que legal O sol estava raiando, as madeiras viviam seu dia normal Mas de repente algo terrível aconteceu Um perigo misterioso O que nosso herói estava fazendo dessa vez? Tomando chazinha Socorro, tá fudendo tudo Belo bigodão Olha lá, estão pegando as gotas Secou a árvore Que loucura, bicho Por favor, Woodley, faça algo Tá, aqui estamos Nosso herói Meus botões, aqui eu bato Aqui eu coloco Protejo minha cabeça Sei lá eu Tá Eu ativei um checkpoint, tá bom Aqui eu compro coisas Aqui a nossa casinha Bonitinha Tá, vamos lá Vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui Porque secou Olha só Uma minhoquinha Uma larvinha Não vai fazer nada Ah, o bigodão não secou Aconteceu de novo, Woodley Dessa vez Todos os protetores Sage Se transformaram na pedra Você leu no que eles se transformaram Ah, as pessoas até Muito rápido o que escreve, velho Que porra é essa Tá, alguma coisa quebrou o balanço O momento chegou novamente Você precisa salvar a todos nós Por que eu, velho O que eu fiz pra merecer isso É, siga o caminho Tá Espero que você consiga recuperar as As Lágrimas de água perdida Roubadas, né Não perdidas Tá Onde era o caminho? Aqui? Caralho, que silêncio Redberry Tá É Como que eu subo aqui? Ah, tá Não é pra subir Ele tá mandando seguir Vou gritar na parede Porra Vambora Pega Pega Nosberry Tá Aqui pulo duplo Ai, caralho Tá Ei, meu querido Tá Tem que usar essas paradas Pra fazer checkpoint Já entendi Ele salva Isso é inimigo? É Eu tomei dano? Não, né Sei lá Aqui eu corro Beleza Ok E aí E aí, coleguinha Aqui você vai aprender A voar Vamos voar Tá Muito bem Ele plana, né Ele não voa Tá Me dá Me dá As barriers Eu gosto de barriers Tá Esse daqui Eu consigo empurrar Muito bem, né Tô mal Tô tocando Aqui Tô tocando Banjo Tá Porra Saudado Esse tipinho De jogo Eu consigo pegar Água Incrível Caralho Que mecânica Legal Que da hora Esse tipo de Flour aqui Me lembra O Mickey Antigo Do Mega Drive Tá Muito bem Ganhamos o troféu The Basics Tá Coisas megas passando Depois da ponte Tem que dar duas porradas O que é esse aqui Coletável Tá Tem coisa secreta aqui Deve até ter Deve até ter Mas sei lá Vamos seguir aqui Essa estátua foi construída em honra do último protetor de Woodland Que bosta Que bosta Você está Eita Caralho Eu fui ferido Cuidado Minha 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 folha vai diminuindo Conforme eu tomo dano Tá Não entendi direito não Como que a gente morre Nesse jogo Ok Quando você sentir a vibração Provavelmente significa Que você está perto De uma água De uma Toda hora eu esqueço De uma lágrima Tá Peguei uma Tem que achar três Em cada level Tá bom Se eu pular em cima do bicho Eu errei Nossa A minha Fica com a pequenininha Quando toma dano Que bonitinha Tá E aí Meu querido Vêem-se Ih Eu caio aqui Tá Redberry's Lover Vambora É Bem-vindo Vila 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 Woodley Tá Quando eu tenho que ir Pega tudo Eita Caralho Parece que uma grande dificuldade Na sua jornada Lhe aguarda Tenha cuidado Relaxa Eu sou herói Dessa história Tem algo aqui Que eu vi Ok Blueberry Tá Tá Consegui vai Quero ver mais coisas Tá Dá bem Pular aqui Perfeito Muito bem Muito bem Nossa Consegui pular Nem preciso Nem preciso disso daqui Ele deu um pulo duplo Era pra segurar Merda Tem um monte de coisa azul ali Vamos pegar Eita Cai na água Tá Oh my carai Esse negócio de Ok Tô ficando puto já Será que eu não preciso Segurar pra ir mais alto Na hora que eu pulo No Crogumelo Na moral Na moral Agora foi Tá Eita porra Holy shit Eu esqueço que dá pra planar Não Eu caí Velho Na moral Nem sendo Ter que ir mais É pra lá Ok Errei E bati a cabeça Tá Ok Beleza Tá Salve aqui Porque Tranquilo Tá Tremendo Um controle Aqui Tá Uma gota Por perto Parou De tremer Merda Olha Tem umas Blueberry Embaixo Ah Não Velho Tá Vamos pegar As blueberry Foi por isso Que eu caí De propósito Mas Tá Vamos lá Vamos lá Muito bem Muito bem Aqui está A segunda gota Muito bem Muito bem Luta Era pra ter ido pra direita Tá Ih Tá quase Tudo fora Velho Subiu Ah não 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 Consegui voltar Ainda Não 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 Meu Tá Tá Que pariu Tá Mas pra onde Eu tenho que voltar É aqui? Puta Nem era aqui Nem era aqui Mano Mais estranho Esse negócio Não Definitivamente Não era aqui Deve ser aqui Mesmo Mais estranho Esse negócio De teleportar Mano Não Pera aí Agora eu vim pro lugar Mais errado Ainda Tá Dane-se Vai Esses jogos 3D Tem esse problema Mano É mó A gente se perde No No pulo Mano Eu sempre fui assim Tá Eu não tinha pego Esse save Aqui É isso Não Que merda Ok 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 Vamos com calma Vai Sem tentar Pular etapas Muito bem Chegamos aqui Tá Perfeito Ai inimigo Tá Tá Tranquilo Agora temos um caminho Pra cortar Aqui Um elevador É isso Mano Eu dei fase No alto Assim A gente Tá subindo Muito Tá Não Tá Dá tudo certo Calculated Nem tanto Não Meu Caralho Holy Shit Ah Ele cai No meio Ali Ok Eita Porra Tem um gordão Ali E agora Produção Ok Foi um Folhona Gigante Tem um voador Ai caralho Eu vou morrer Tá Boa Boa E esse gordão Aqui Ah O gordão É fácil Tá Beleza Recuperamos As três Lágrimas Restauramos A primeira Árvore Tá A jornada Adiante É muito Longa Mas ele Construiu As paradas Pra gente Aí Boa sorte Oudley Beleza E agora É isso O jogo Posso ir pra qualquer Lugar Agora Tá Vamos pra cá Ok Ok Tá Pra cortar A caminha Mano Mano Tem hora Que o jogo Fica silencioso Não tem música Nenhuma Nada Tá Vamos pra lá Tem uma área Nebulosa Vamos seguir o caminho Aqui Tá Eita porra Que loucura Isso Isso Aqui Não morre Não Tá Vamos seguir Ok, temos um save e isso daqui. Ah, eu já vi aqui atrás. Muito bem. Beleza. Essas pedras estranhas, hein? Eita, cara. Tá, eu vou seguir no caminho. Acho que é isso que tem que fazer, né? Eita, porra. Eita, fiquei pequenino. Morri? Tá bom. Pelo menos a gente sabe como morre agora. Tem hora que ele dá umas enroscadas, sei lá. Tá. Cresceu. Tá, a gente tem que trazer água ali, hein? Muito bem. Pula, desgraça. Ok. Eita. Quando pula... Tá, deixa eu pegar esses azuis aqui. Correira. Não posso pular então. Pega. Ok. Ok. Tá, tem que seguir o caminho. Dizendo as pedras. Ok. Não. Mas caramba, estranho esse negócio. Ok. Putz, eu preciso de outro ali. Tá. Sal... Salva. Eu vou morrer. Ok. Tá grandão de novo. Muito bem. Ah, esse não morre. Muito bem. Mas caralho. Essas pedras chatas, velho. Por que? Eu não cu... Tá, tem que ser aqui em cima então. Tá bom o jogo. Jogo exigente, velho. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Muito bem. Beleza. Ai, caralho. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Não preciso subir ali não, né? É, já caí diretão. Tá. Ah, isso daqui estoura. Não, sai da frente. Aqui pra cortar a caminha. Ok. Consegui. Tá. Como que eu subo ali? Não tem água por aqui. Aqui também é pra cortar o caminho. É, não peguei nenhum. Merda. Tá. Acordar é mó fácil, não faz nada. Ok. 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 João, ok. 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 Todo bem. Essearia facilito tambémッ. Aventura do Caleb. Tá certo. Eita, caralho. Tá, eu consigo trazer essa água daqui. Aê! Muito bem. Ah não, eu caí. Ah, na moral, sacanagem. Bom galera, acho que já deu pra gente ver um pouco. Ah, apareceu The Woodland 3, 2 Deluxe Plus, mais, não sei. É maneiro, é tipo Mario Galaxy, Mario e companhia, Mario 3D. Legalzinho. É, espero que vocês tenham curtido, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer mais uma vez a parceria com a Indie Boost. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like pra ajudar. Como eu falei, o link aí pro canal da Twitch, onde a gente tem feito as lives, vai estar na descrição. E a gente se vê numa próxima, beleza galera? Valeu!